Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. O Galo ainda vai buscar contratações? Fiz essa pergunta para um dirigente do Galo que está na Argentina, palco do confronto contra o São Lourenço, na noite dessa terça-feira. E a resposta é importante, até porque vários torcedores do Galo têm registrado essa preocupação e esse pedido para novos reforços e parte da diretoria trabalha ou cogita, especula a chance de pelo menos mais um atacante de velocidade ou laterais. O que eu vi dessa fonte importante do Galo, abre aspas, a princípio não vem mais ninguém, só se pintar um negócio muito bom de oportunidade, fecha aspas, por negócio bom de oportunidade, alguém praticamente de graça com enorme capacidade que chegue para se titular. Não é algo simples, não é algo natural, por isso a princípio o Atlético considera a janela de transferências encerrada. Clube que contratou cinco jogadores desde o início da reabertura da janela de contratações, chegaram os zagueiros Lianco e Júnior Alonso, o volante Fausto Vera, o meio atacante Bernard e o centroavante Deverson, esses foram cinco inscritos na lista do Atlético para as oitavas de final da Libertadores.